Olá, boa tarde! Sexta-feira, sexto, final de mês, é sexta-feira da final de mês. Eita, tem muita gente com um dindinho no bolso aí, a sexta-feira vai ser gorda, vai ser boa! A sexta-feira de muita gente aí, hoje é 30 de setembro. Inclusive, 30 de setembro, o último pagamento, final de zero, é hoje. Então, encerra-se os pagamentos do mês de setembro. E o mês de outubro, Marivaldo, vai antecipar ou não vai antecipar? Esta é a grande pergunta de todos, todo mundo quer saber. Haverá antecipação do calendário, o mês de outubro ou não? Outra pergunta aí, muitas vezes até estão esquecendo, inclusive. Vai haver pagamento ainda dos pais solteiros? Haverá um novo lote de pagamento? Porque essa informação surgiu, surgiu após o pagamento dos pais solteiros, que receberam esse primeiro lote aí, aí no final de agosto para setembro, né? E ficou aquela dúvida no ar. Muita gente divulgou que ainda haveria um outro lote de pagamento, porque realmente ficou muitos pais solteiros sem receber o retroativo de até 3 mil reais. Eu, inclusive, divulguei aqui porque surgiu essa informação. Sabemos que os pagamentos desse retroativo, pais solteiros aí, inclusive, é após o pagamento do mês. Então, no caso, terminou hoje, como hoje é sexta-feira. Se houver pagamento mesmo de um novo lote, provavelmente, não sei, amanhã é sábado, pode ser que sim, é sábado, mas provavelmente segunda-feira. Provavelmente segunda-feira, se houver o pagamento de um novo lote para os pais solteiros. Então, não confirmo, mas vocês pais solteiros que estão no aguardo, quem sabe amanhã que é sábado, ou provavelmente segunda-feira. Aí vocês vão ver aí no caixa tem se está caindo, se vai cair ou caiu algum pagamento para vocês referente a esse retroativo. Eu não vou garantir nada porque vocês sabem que isso aí não está sendo divulgado, mas foi cogitado, foi cogitado e eu falei aqui também em vídeo sobre essa possibilidade de haver pagamento de um novo lote para os pais solteiros, tá bom? Pessoal, sobre o empréstimo, está circulando também informações, né, que os bancos aí, PAN e outros mais, divulgam que dia 10 o dinheiro já está na conta, é, pessoal, como sempre, né, essa especulação de data, de prazo, dizendo aí que vai já cair o dinheiro na conta, exatamente dia 10, tá? Vou falar sobre esta data aí, se realmente é dia 10 mesmo, que esse empréstimo, esse dinheiro estará na conta para vocês que já fizeram os pré-cadastros. Pessoal, peço que vocês acompanhem o vídeo até o final, se inscreve aí no canal, quem não é ainda inscrito em nosso canal, ativa o sininho de notificação, todas as notificações, o joinha, o like, o gostei e compartilha o vídeo nas redes sociais, segue nós também em todas as nossas redes sociais, que estará tudo aqui abaixo do vídeo, Instagram, Facebook, Tik Tok, Kawaii, não sei o que, não sei o que, e um bocado lá, não sei mais, é tantas redes sociais que eu nem sei mais. Pessoal, está circulando notícia? Eu vou passar, claro, porque é notícia, é informação e é referente a vocês aí do Aselho Brasil. está aqui no site, eu vou deixar o link abaixo do vídeo. Na verdade, o ministro fala realmente que os beneficiários têm a oportunidade de trocar uma dívida com juros mais altos pelo valor de uma dívida com juros mais baixos. No caso, pegar o empréstimo, que é um juro mais baixo, para pagar uma dívida com juros mais altos. Mas está surgindo uma notícia aqui, pessoal, que para mim está meio estranha. Como é a notícia, eu vou passar. Vou ler aqui para vocês e vou deixar o link dessa fonte, dessa notícia, porque eu sei que muita gente vai entrar aqui. Mas pode ser mentira, você está mentindo, como sempre, Marivaldo é mentiroso mesmo, né? Mas vou deixar o link aqui da fonte, porque quem estiver mentindo não sou eu. Vou deixar aqui. Cidadão poderá trocar empréstimo com juros mais altos por consignado. Caixa Econômica Federal autoriza clientes que contrataram crédito com juros mais altos a fazer portabilidade para o consignado. Olha só, pessoal, está uma matéria aqui falando sobre isso. Eu não vi isso aqui, lá pelo menos a regulamentação falando sobre isso, tá? Então, a Caixa Econômica Federal deve começar em breve a oferecer o empréstimo considerado para os beneficiários do Aselho Brasil. A modalidade foi regulamentada no início desta semana pelo ministro da Cidadania é em portaria publicada em diário oficial. Outra grande novidade é que os clientes que fazem parte do programa e contrataram outro empréstimo com taxa de juros mais alta poderão fazer a portabilidade para o consignado. Em outras palavras, o cidadão poderá trocar o crédito para obter melhor condições de pagamento. Se isso for verdade, pessoal, que eu não me lembro que eu tenha visto isso na portaria, não me lembro não, se eu vi ou não, eu passei batido. Mas se for verdade, beleza, ótimo, maravilha. Quer dizer o quê? Posso supor que você tomou um empréstimo consignado, tá? Com um... desculpa, 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 desculpa. Um empréstimo normal, um empréstimo pessoal, com um juro altíssimo, 7%, 8%, 9%, vocês vão poder trocar esse empréstimo do juro mais alto para um empréstimo consignado com um juro mais baixo. Se isso é verdade, eu não sei. Eu não confirmo isso aí. Eu não estou confirmando isso porque eu estou com dúvidas sobre isso aí. Mas está aqui na matéria, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo e vocês é que tiram a conclusão de vocês aí, tá bom? Não é comigo não. Pessoal, sobre as datas de liberação, porque na verdade, perante ao Ministério da Cidadania, já está tudo certo, não precisa mais de nada. O que está sendo feito agora é cadastros das instituições financeiras. As instituições financeiras, bancos e financeiros, estão se cadastrando para operar o crédito consignado. Diz o ministro que já tem mais de 60 instituições financeiras interessadas a operar esse crédito. Isso é bom? Muito bom. Por que eu digo muito bom? A concorrência, a lei da concorrência favorece ao consumidor. Em que sentido? O empréstimo consignado tem um teto de juros que é o máximo 3,5%. A Caixa já divulgou que operará o crédito com o juro mais baixo. Provavelmente menos que 3,5%. Se tem concorrentes, esses concorrentes vão ter que baixar mais para poder ganhar da Caixa. Só se eles entrarem em acordo e nenhum deles baixar nenhum juros e deixar 3,5%. Aí, pessoal, a presidente da Caixa vai ter que se explicar. Porque ela mesmo falou que vai operar o crédito consignado e terá a menor taxa de juros de todos. Então, se a Caixa falou isso, ela terá que reduzir o juro. Vai ter que ser abaixo de 3,5%. Isso pode incentivar outras operadoras de crédito, outras financeiras, outros bancos, a reduzirem também a sua taxa de juros. Eu acredito que isso irá acontecer. Então, vocês prestem muita atenção quando for tomar o seu crédito. Eu sei que vocês estão com pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Preste atenção, pessoal. Não é porque você fez um pré-cadastro, um simulado na primeira e deu o valor lá aprovado. Vocês vão lá e tomem imediatamente esse preste. Façam em outras, em outras, em outras. Para ver qual terá melhor condições, a menor taxa de juros para você. Eu sei que tem muita gente que não vai fazer isso. Já está com aquela pressa. A primeira que liberar já está passando a mão do dinheiro. Vocês estão pagando aí pau para essas financeiras, pagando juros altos. O juros já está alto. Eu achei que eles iriam fechar em 2,14. Mas os bancos não quiseram. Eu sei por que vocês também já sabem. Eu já falei aqui diversas vezes, centenas de vezes. Muita gente me chama. Mas, Valdo, você é burro? Você não sabe que empréstimo consignado não há risco de inadimplência? Há risco sim. Esse aqui há. Os bancos sabem disso. Eu não sou burro não, pessoal. Eu sei o que eu estou falando. O que não há um risco de inadimplência é os aposentados. Mesmo assim, o aposentado, quando morre, o banco perde o dinheiro. Você sabia disso? Que o banco não recebe o dinheiro, perdeu o dinheiro. Exatamente. Então, mesmo aposentado de pensionista tem esse risco. Mas é bem pouquinho. É muito pouco o risco dos aposentados de pensionista. Já o Brasil, o risco é gigantesco. Se você perder o seu benefício, praticamente você vai estar inadimplência. Porque muito pouco vão conseguir pagar. o empréstimo consignado para o banco. E vocês sabem que o Auxílio Brasil, pessoal, você está recebendo hoje, amanhã pode não estar recebendo. Imagina só você tiver uma suspensão de 3, 4, 5 meses. Ou for cancelado de vez mesmo, perder o benefício. A dívida fica em seu nome. E aí vocês vão ter que pagar, desembolsar a grana para pagar o banco, depósito ao dinheiro na conta. Lembrando também de conta, muita gente pergunta. Marivaldo, estou falando que para pedir o crédito, o empréstimo, terá que ter a conta? Sim, terá que ter a conta. Exatamente. Quem recebe pelo cartão do Auxílio Brasil, ou cartão do Cidadão, vai ter que abrir a conta do Caixa Tem. Porque o dinheiro será acreditado na conta, e não no cartão, e não no cartão do Cidadão. Quem já recebe através da conta, pode ser a conta Caixa Tem, conta Poupança, conta Caixa Fácil, já recebe o dinheiro por essas contas, vocês vão utilizar essa conta e vão receber o pagamento, o crédito, o seu empréstimo nessa conta. Quem recebe pelo Caixa Tem, vai receber pelo Caixa Tem. Quem não tem Caixa Tem, não tem conta nenhuma que recebe o pagamento, que só tira pelo cartão, vai ter que correr para abrir a conta do Caixa Tem, para poder pedir o empréstimo consignado, porque vai ser acreditado nesta conta. Assim está lá na regulamentação, que foi publicada em diário oficial. Pessoal, esse vídeo é só para tirar dúvidas. Eu sei que vocês vão dizer também, que sempre diz aí, inclusive, Marivaldo, ouve muita coisa aí. Ah, eu já sabia disso. Com certeza, você provavelmente já deve estar sabendo disso, mas tem pessoas que não sabem, é tanto que não sabem, que perguntam aqui, aqui abaixo do vídeo, nos comentários. Então, por isso eu respondo sempre, eu sou insistente, eu sou um pouco chato, eu faço vídeo aqui para insistir, responder, deixar vocês bem esclarecidos a respeito destas dúvidas, porque são 1, 2, 3, 4, 100, 200 dúvidas, pessoas perguntando, e aí eu responder todos lá, é mais complicado, é mais fácil fazer um vídeo e dar resposta a todos vocês. O problema também é que nem sempre vocês assistem o vídeo, e aí continua com as mesmas dúvidas, e volta aqui a perguntar de novo. Por isso que é importante vocês acompanharem os vídeos. Acompanhe os vídeos, que vocês, nos vídeos, vão tirar todas as dúvidas aí de vocês, tranquilamente. Sobre a data de liberação, que estão falando dia 10, né? Banco PAN mesmo, eu vi aí anúncio que dia 10, disse que o dia está na conta. Pessoal, o prazo não tem. Está entre 10 até o dia 15. Primeira quinzena do mês de outubro. Pode sair dia 10? Pode. Pode sair depois do dia 10. Ou até mesmo, quem sabe, pode sair antes do dia 10. Quem sabe? A gente não sabe. Então não tem uma data, pessoal. Não adianta vocês me perguntarem, Marivaldo, eu quero saber a data. Como que eu vou dar uma data a você? Eu? Eu? Como é que eu vou dar? Eu não sei. Não tem data prevista, não tem oficialmente uma data. Então não adianta. Se vocês quiserem saber uma data, vai lá, pergunta lá para o Banco PAN, que o Banco PAN está dizendo que é dia 10. Ele deve saber que o Banco PAN dele, quando for anunciado esse empréstimo, ele vem dando datas. E nenhuma delas se concretizou. Então vocês que acreditem, se quiser. Certo? Eu só vou dar uma data aqui, quando realmente houver a data determinada pelo Ministério da Cidadania, lá, dizendo assim, vai ser tal dia, o dinheiro está na conta, aí sim eu darei a data. Mas enquanto isso não tiver uma data definida, e na verdade essa data aqui vai dar aí, provavelmente, seja os bancos mesmo, que os bancos é que vão estar operando o crédito, porque por parte do Ministério da Cidadania já está tudo pronto, não precisa mais nada, já foi regulamentado. O que eles estão fazendo agora é cadastrando aí as instituições para que as instituições possam já liberar o crédito. Então, bancos, determinado banco pode liberar primeiro, determinado banco pode liberar depois, pode acontecer isso, a gente não sabe. E cada um, cada um branco, o banco tem seus critérios internos de liberação de crédito. Por isso que eu falei lá em outro vídeo, que pode ser que um banco libere um valor maior, outro banco libere um valor menor, outro banco pode até negar o benefício a você, o outro banco vai lá e aprova, então isso aí é critério do banco, e isso está também na regulamentação publicada no Diário Oficial, e eu falei para vocês isso também, que eu li lá para vocês, eu não me lembro se o artigo, se eu não me engano, é o artigo 17, não sei, se é o 17 ou o artigo 13. Um dos dois artigos lá é que tem essa clausa lá sobre os bancos, tá bom? Pessoal, esse é o vídeo, o joinha, o like, o gostei, se inscreve no canal. Sobre calendário também não tem data ainda, se vai ser antecipado ou não. Ainda o que está valendo é a partir de 18 de outubro, mas se antecipar, eu passo para vocês, mas por enquanto, nenhuma informação sobre antecipação. Valeu? Então, é isso aí. Tchau. 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 Tchau.